Salve galera, aqui é o Gito, mais um vídeo, mais uma vez trazendo o Vampire Survivors. Hoje temos que sobreviver 15 minutos com o Mania Moon Spell e evoluir as 4 estações, que eu acho que é isso aí daqui, 4 estações. Vamos lá, Mania Moon Spell fica mais forte e invencível por um tempo fixado depois de derrotar uma grande quantidade de inimigos. Então bora com a Mania Moon Spell, bora no Monty Moon Spell também, né? Hyper, sem Arcana, com Limit Break, com Arcana, sem Inverse, bora assim mesmo. O que o Inverse faz? Aumenta o HP dos inimigos pra caralho, mas aumenta o ganho de Gold também. E o sem fim é sem fim, bora de meia horinha mesmo. O que eu faço de item? Alguma coisa combo com o meu item? Não sei nem o que o meu item faz direito. Opa! Essas armas ganham mais um Amount. Pô, acho que é uma boa, hein? Acho que é o único que combo, deixa eu ver. É, é o único que combo aparentemente, então bora. Tá, eu tenho bolinhas em volta de mim, só que o que eles fazem? Explodem! Tá. Tá. Ahn, Santa Water. O que que tem no mapa? Tem Pumarola, tem os Anéis, óbvio. Tem Espinafre, Candelabro, Duplicator. Tá. Eu vou querer pegar... Ahn, o que que eu vou querer pegar? Vou querer pegar Torrona Box. Empty Tommy. Talvez a caveirinha lá, pra ter mais inimigo. É uma musiquinha daquele modelo, né? Que arma estranha de jogar. Ela explode de vez ou outra? Eu quero fazer o chicote, será? Eu vou pegar o... Vou pegar o... O Lancet. A musiquinha que dá hora. Mano, eu curto o alho. Bora de alho. Não é o melhor item do mundo, mas... Eu curto ele. Uh, é um Pichiton. Nice. Pra evoluir essa arma aqui, eu preciso do quê? Eu preciso ter o Candelabro e o Espinafre. Ó. É, os itens desse jogo aqui, a maioria, estão no mapa, né? Fora esse daqui. Ele não tem anel, o Spellbinder. Eu não transformei ainda, né? Quando é que eu... Fico invencível e mais dano? Nossa senhora, alguma coisa quase me destruiu ali. Uh, Victorious World. É nice, hein? Esse mapa é meio que mais difícil, né? Ah, que isso, que isso, que isso, que isso? Ô, louco. Ó, Super Saiyajin. Esqueça tudo. Ah, ficou rapidão, velho. Tá. Olha, Super Saiyan, bitch. Tem Embracer aqui no mapa? Não. Ué, e dura pra sempre? Parece aquele personagem do 20 minutos shutdown, que você vira um... um cervo? Coroa é bom. O cara torrou na box. O que eu preciso pegar mesmo pra upar o item é só o torrô na box. Esse aqui tá aí no mapa. O Spellbinder não vou precisar. Ih, voltou normal. Fui nervado. Ô, louco. Transformei, transformei. Torrô na, apareça. Torrô na. Torrô na. São quantos? Eu consegui matar uns... 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 um 100? Mais 200? O foda da Victoria's World, que ela é muito boa, só que ela fica... quando você fecha ela... nice. Mas o mapa fica muito poluído. Tipo, muito mesmo. Vamos pegar o... o espinafre primeiro, depois eu pego o que tá em cima. É muito tempo quando você volta normal, velho. Parece que você foi muito nervado. Olha, tô lentaço. É, sem eu tá transformado, eu tô bem fraquinho. Eu uso os poderes da primavera do outono e do verão nessa arma das quatro estações. �fda de resiste... Uhn... desce o ki, o lancete. Transforma... Viro, vira sub saiyajin! Transforma! Vira... vira sub saiyajin! Ué, por que eu não estou transformando mais? Tenho que matar... Vou ter que cada vez mais matar mais inimigos? Mas não, o Spellbinder ele quer vir, né? Então vai, vem, Spellbinder. Não sei se vai ser de utilidade para alguma coisa, mas... Venha. E por último, não sei o que eu pego. Ah, vai ser bom para a água benta, né? Para a Santa Water. Ai, que calor, foi legal funcionado. Pô, está muito quente ultimamente, velho. Está maluco. Eu moro em Curitiba, não moro no Rio de Janeiro não, ô caralho. Bora, agora ela pegou o espinafre. Eu não vou pegar o anel agora, velho, senão eu vou só morrer. Ainda mais que é o anel que deixa os inimigos mais tanques. Caralho, onde é que eu estou? Depois eu venho aqui ou eu pego aquela arcana que puxa tudo? Mano, eu não vou transformar mais. Ih, peguei o baú sem querer. Tem alguma coisa aqui dentro? Ih, eu acho que eu só me fodi aqui dentro. Nossa Senhora. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu fiz merda. Eu tenho um revive. Nice, finalmente, velho. Puta que pariu. Por que tem dois espinafre aqui? Vamos macetar essa caveira aqui, ó. Ih, filho, agora a caveira vai me macetar. Pô, está difícil, viu? E o pior é que lá em cima é muito difícil também, né? Porque lá em cima os bichos vêm muito puto, velho. Na caverna, vem os ogro. Ô, louco. Pô, essa caveira não morre não, arrombada. Preciso de mais frangos. Eu acho que vou jogar baseado na arcana, na moral. De puxar tudo. Cadê? Tem um negócio de parar o tempo ali. Tipo, essa wave aqui está de boa. Daqui a pouco eu comecei a abrir muito bicho, né? Está aqui dentro. A caveira, ela morre insta para o... Para essa coisa aqui. Será que é a caveira? Ela morreu já. Cadê o negócio que lança fogo? Esse jogo dá um nervosinho. Não tem como você fazer, tipo, um roubo de vida sem ser com o outro item lá, sacói? O chicote. Tá, ela quando está transformada é absurdo, né? Falando em 20 minutos, tem que dar uma jogadinha, hein? Faz tempo que eu não jogo 20 minutos de shield down. Tem quantos survives? Nenhum? Ué! Eu não tinha dois comprados na loja? Na loja de upgrades de nível? Meta... Meta progression. Ih, se eu morrer aqui, fodeu. Meta Ronald está como? Só nível 4. Ah, não. Ah. A arminha... Poderosa. Vamos pegar aquele trevo? Vamos pegar aquele trevo? Mano, o mapa ele é grande, só que você anda muito fácil nele, parece. Agora vamos subir. Agora... É, com o chão subindo. O cara que ela cura, que está lá em cima, está perto do... Do cara da loja. Acho que vou guardar aquele... Esse negócio aqui de matar todo mundo, quando eu puxar todos os itens e invocar as caveirinhas. Eu acho que elas vão ser mortas. Pelo item. Aí, se elas forem imunes, fodeu. Tá difícil, viu? Tô tendo que concentrar aqui um pouquinho a mais. Faz tempo que eu não jogo esse jogo também, né? Então, a gente meio que desacostuma. Tá jogando só pro teito? No super saiyajin? Vral! Cadê o morcego? Cadê o morcego da arcana? Travou tudo aqui. Cadê o morcego da arcana? Que eu não tô vendo. Cadê? Não vejo o morcego da arcana. É você? O morcego aqui... Ah, é ele mesmo. Tá, peraí. Peraí, eu tenho que ver. Cadê os itens? A Tract-Obby tá aqui. Não, aqui não é a Tract-Obby. Aqui é o próprio bagulho que suga os bagulhos. Aí é foda. Peraí. Esse é o Atract-Obby. Esse aqui, ó. Agora, cadê os outros itens? Eu não quero o anel. Eu quero o item que usa pra evoluir isso aqui, que é o candelabro. Aqui, ó. Aqui em cima. Isso também vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. E agora eu pego o baú e se pá... Evolui. Não evoluiu. E agora? Evoluiu a porra da Wandi. Tá. Stony Mask. A espada não veio, não? Ah, é. Ateca deu lado. Tá. Tá sim. Eu não vou pegar ainda os itens que... Que invocam os Guardiões. Eu não tô forte ainda pra matar os Guardiões. Será que tem que estar ocupado no máximo o candelabro e o... E o espinafre? Tentar mais uma vez. Hum. Pelo jeito, né? O ar tá como? Nossa, o ar tá bem no começo ainda. O bom que é essa arvorezinha, ela facilita muito o jogo, né? Ah, vou upar tudo no máximo aqui. Dos itens. Ok, ok, ok. Ah. Vamos entrar só o candelabro 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 Eu quero... Isso A poluição visual Está vindo um pouco inimigo parece Se eu vou matando eles antes de chegarem Mais um baú Eu vou esperar Ah não, já upei tudo Você paga agora a UPA Nice! Gera uma explosão adicional Só isso? Depois conseguiu reparar Ah não É bem diferente A água fica explodindo em volta Não é somente uma explosão adicional Tá ligado? Mas eu já aguento enfrentar os guardiões Vou enfrentar dois Depois eu enfrento mais Eles são maiores Eles são maiores A impressão minha Eles são muito grandes na minha tela Loco Não já foi Outro Ô louco Eu estou bem forte já Vou pegar os outros também Ui o cara quase matou velho Eu tenho que UPA Eu tenho que UPA Ah o Torrona está upado já Já posso pegar o negócio UPA UPA Eu PAU o Torrona Com a... Com a Victory Sword E agora fica... Fica foda né? Porque essa arma é quebrada demais Eu viro a polo do buraco negro De uma galáxia, sei lá Ah o Zon já foi Foi bem rápido você viu Ah agora é só eu sobreviver até meia hora Mais um projétil Tem que UPA Tem que UPA A espada ainda O lancete E... Se eu conseguir aquela Candy Box Eu consigo... Eu consigo pegar o... O... O Laurel ainda Tipo... Para derrotar a morte não precisa Não precisa tanto né? Mas... Ah não só vê o jeito que eu não quero tá ligado? Eu não consigo ver nada mais tá? Eu não consigo saber o que eu tô enfrentando de inimigo Eu acho que nem... Nem quem tá no... No vídeo aí vai saber Interpretar o que tá acontecendo Ah são as bruxinhas ainda Eu não consigo pegar isso aqui já? Não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Não consigo Eu não consigo Vai porque eu tinha uma boa espada Será que a Stunning Mask tem que estar no máximo também? Eu não tô lembrado agora Talvez esse aqui não precisava ter a Stunning Mask... Ah O item no máximo Eu só ouvi porque eu achei que era Porque não estava pano Posso estar parado? Posso, né? Mas perde um pouco da graça, né? Vamos subir? Vou ir para as cavernas lá em cima Para a gente Enfrentar os ugros Falta quantos? Falta dois do prata E três do de ouro A gente cortou outra vez Bati em algum lugar Não estou me encontrando Por fora que sem os itens do mapa Eu não vou saber direito o caminho Finalmente eu transformei, velho Que demora que foi transformar isso aqui Onde eu estou? Eu não estou sabendo Tem um bolo ali embaixo? Nossa, tem um bolo lá embaixo Ah, os ugros aqui, ó Pô, eles estão arrancando, tá? Nossa, eu não sei onde que eu estou Ah, eu estou fazendo epilepsia Vou ter epilepsia Eu pei tudo no máximo, né? Ah, eu pei os anéis no máximo Pô, louco Fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Aqui em cima o bagulho é difícil, velho Porque eles são muito buffados Porque eu, né? Upei eles várias vezes O torrão na boca Eu pôo o anel De ouro De ouro O poeiros O negocinho vermelho aqui O poeiros Só vem esses aqui pra upar, velho Que raiva Eu tinha que tirar Upa na Stony Mask, né? Pra eu Upar essa espada aqui logo A passiva do boneco Parece que proca muito Poucas vezes parece, velho Da Mênia Upa o espadão Dá crítico E suga a vida Agora não devo morrer mais, eu acho E agora vai upar o meu É, o meu Lancet Pra ver o Infinite Infinite alguma coisa Não consigo ver nada Não consigo ver nada Área Vamos dar esse Limit Break aqui Eu aguento os oguros agora, será? Eles estão com pra caralho, velho Eles estão aguentando A porra da galá... Eu vou morrer Amount Área Área Não, área Pra Wandy É meio que me Foda-se, né? Pô, tá difícil ainda Olha o monte de Jinbei Meu Deus, fã Do One Piece aí Onde que eu tô, cara? Amount Oh, uma Arcana O que eu vou querer de Arcana? Acho que eu preciso de... Desse aqui, hein? A Wake Três Que eu tô sem nenhum Revival, tá ligado? Bora E se eu perder o Revival Eu vou ficar mais forte Ficou uma coisa que me tá mudando Só que eu não tô... Eu não tô vendo nada Ele encostando em mim, tá ligado? Eu virei Desse o Sayajin Área 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 Vamos no manual Só por enquanto Depois eu coloco no Random Always Tem um Arcana Que me deixaria chegando A level bem mais alto Mas eu não queria Quero focar nessa Nessa arma nova só Quero ver o dano Que ela vai dar Se eu focar nela Acho que a labor vai ser mais forte A gente tem pegado Um baú agora? Tô mal Eu tô pegando um baú Eu tô pegando de quem, cara? Eu não tô entendendo Esse Drain's Health É a espada Atirar a minha própria vida Não é possível Eu tô pegando de alguma coisa Ah, eu tô pegando pra caralho Alguma coisa Eu achava que o Drain's Health Aqui seria do Suga a árvore do inimigo Ó, o baú tá indo automático Só pra... Ah, pode crer Acho que eu li um baú sobre isso Que eles otimizaram os baús Que não dão nada Que só vão dar dinheiro e XP Não, só dinheiro no caso, né? Aí ele só explode o dinheiro É que tem um baú específico Que se você der sorte Ele vem a Candy Box Aí você pode... Você pode... Comprar mais uma arma Duração, mas 100% Ih, peguei o cara sem querer aqui Não quero o Golden Egg nessa mulher, não Não achei ela tão maneira Porque a parcela dela é muito demorada A ativar Quando ativa é quebrada Mas, porra, 3 horas pra ativar? Ô, o Pierce tem isso? É da hora Olha, põen, põharai É da hora Eu acho que eu ganho essa rodada aqui, eu só não vou matar a morte porque eu não consegui pegar o Laurel Eu acho que no final do jogo o que dá mais dano sempre vai ser esse anel aqui, ele é absurdo de dano Porque ele tira metade do HP do inimigo, depois mais metade, depois mais metade, depois mais metade Então se o inimigo tem 1 milhão de HP, vamos supor ele vai tirar 500 mil Tô morrendo pra mim mesmo, velho Se eu não tivesse o alho, o pá do fundo, eu não ia me curar em nada Ia morrer, eventualmente Eu não tivesse o alho, eu não ia me curar, eu não ia me curar, eu não ia me curar Nossa senhora, o bitrate deve ter ido pro caralho, né? Tô sursaidinho Mas agora eu meio que literalmente foda esse Super Saiyajin, né? O Goku não aponta Muramasa quando eu tô nessa forma Eu não devo ganhar na morte, se eu vou ganhar na morte, se por acaso na sorte eu consegui ativar o Super Saiyajin na hora que a morte aparecer Tchau E aí 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 Estão chegando perto, velho? Que porra é essa? Como é que esses bichos estão chegando perto? Eu quero guardar esses relógios aqui pra morte. O foda é que eu não sei se eu consigo. Eu não consigo ver eles. Eu não consigo ver eles. Eu não consigo ver ele. É... Mighty... Mighty... Mighty é força, tá? Não sei como eu tô batendo mais Então vamos aleatoriamente Aqui, área Nossa senhora, tô com os olhos zoando já Eu tô num quarto escuro ainda, isso que é foda Ah, mas já tá na hora, né Do random always Eu tô morrendo, cara, como que eu tô morrendo? Cadê os frangos? Ah, eu vou achar muito aqui um frango Já que eu achei mesmo Tá, eu tenho vários negócios de parar o tempo Ai, mano, tá doendo meus olhos, cara Ó, a morte vai chegar Tá congelada Só vê, só vê Ah, eu peguei todos os negócios de congelar Cadê a morte? Não tô vendo a morte Não tem morte aqui nesse mapa? Aqui, ó, cara Não tem mais relógios, tem? Não Queria mais relógios, velho Mas aí fodeu Peguei tudo de uma vez Pô, não tinha como eu ver onde que tava o negócio? Morre, sua arrombada Chegou duas Morri Mano, não vou conseguir, velho Porque é dos relógios que faltou Ah, revive, né Mas aí, consegui Matei a morte Sentei o Laurel Que da hora Agora vem a morte branca sem vergonha Quero ver os danos, cara Quero ver os danos Como é que ficou Eu peguei muita grana nessa run também, né Olha, olha a poluição visual Olha lá Lá vem ela Tchau Dias de luta, dias de glória Hit Vamos lá Peguei os dois achievements De sobreviver 15 minutos E evolui as quatro estações Quem deu mais dano Obviamente foi esse item aqui Quero ver quanto que minha arma nova deu Ela normal deu quatro milhões E ela evolui do Godai Shuffle Deu 133 milhões Mano Não tá muito atrás Porque esse aqui é o item Eu acho que esse aqui é o mais quebrado do jogo Desse item aqui O Infinity Corri Alguma coisa Mas porra 500k Muramasa A Muramasa é meio bosta, né Muramasa é meio bosta, né 15 milhões é solo e solution Soul item deu só 4 milhões Mas Mais pela cura Né Esse aqui Essa arma nova aqui é boa E aí rapazada Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou